3, 2, 1, 0 Já começou o Festival Taxa Zero nos distribuidores Ford. É Ford Zero em até 24 vezes e zero de juros. Fiesta Hatch 5 Portas completo em 24 vezes e taxa zero. E Fiesta Sedan 1.6 completo também em 24 vezes e taxa zero. E tem o novo EcoSport completo e a pronta entrega. Festival Taxa Zero nos distribuidores Ford. É Zero de Juros.